Era uma linda pequena Lá vai ela, lá vai ela, lá vai ela, lá vai ela e vai sozinha Lá vai ela, lá vai ela, lá vai sozinha Houve um segundo dia que pela porta lhe surgiu Não me falei, mas cantei Foi então que ela aprendeu Lá vai ela, lá vai ela, lá vai ela, lá vai ela, lá vai clarinha Lava ela, Lava ela, Lava ela e mais sozinha Lava ela e mais sozinha Juro que eu tenho perdida, e isso não me curou morreu Porque a culpa foi só dela, e quem canta sim sou eu Lava ela, Lava ela, Lava ela, Lava ela e mais sozinha Já me escreveu uma carta, dou mil desculpas sem ela Mas eu não estou de lhe assim, Lava ela, Lava ela Lava ela, Lava ela, Lava ela, Lava ela e mais sozinha Lava ela, Lava ela, Lava ela e mais sozinha Lava ela e mais sozinha Lava ela, Lava ela, Lava ela e mais sozinha Lava ela, Lava ela e mais sozinha Lava ela, Lava ela, Lava ela e mais sozinha Lava ela e mais sozinha Lava ela, Lava ela e mais sozinha Lava ela, Lava ela e mais sozinha